18 de abril, versículo do dia, leitura no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. E a palavra diz... Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém. E graças a Deus. Para vocês que estão chegando agora é a primeira vez, sejam bem-vindos para a honra e a glória do Senhor. Faço das mesmas palavras aos irmãos e irmãs que já seguem o projeto de Deus. Peço que antes do término do vídeo se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comento, compartilhe. É importante para a obra de Cristo e ajuda outras pessoas a estudarem os versículos. Façam o mesmo nas demais redes sociais. O link está aqui embaixo. Clique e visite www.portalprontosocorro.com. Amém. E graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, o ambiente moral de Babilônia era totalmente pagão. Bem sabemos que o ensino que transmitiam a Daniel e aos seus amigos em Babilônia, geralmente contradizia os retos ensinos da lei de Deus. O mesmo alimento e vinho servidos ao rei Nabucodonosor também eram servidos a ele. Alimento e vinho que, por certo, eram antes dedicados a ídolos. Comer tal alimento era, para eles, desobediência à lei de Deus. Beber tal vinho significava entorpecer suas mentes. Primeiro, Daniel resolveu desde o início não se contaminar. Não abriria mão de suas convicções, mesmo se tivesse que pagar com a vida por isso. Note-se que Daniel não tinha agora a presença dos seus pais para orientá-lo nas suas decisões. Mas seu amor a Deus e a sua lei achavam-se de tal modo arraigados nele desde a infância, que ele somente desejava servir ao Senhor de todo o coração. Segundo, aqueles que resolvem permanecer fiéis a Deus, enfrentando a tentação, receberão forças para permanecerem firmes por amor ao Senhor. Por outro lado, aqueles que, antes, não tomam a decisão de permanecer fiéis a Deus e a sua palavra, terão dificuldade para resistir ao pecado ou evitar conformar-se com os caminhos do mundo. Continuando, Daniel e seus três compatriotas, apesar de escravos judeus, foram selecionados para trabalhar na corte do imperador Nabucodonosor. O preço da honraria seria ter que se alimentar das comidas do soberano, cujas carnes e temperos não eram aprovadas pela lei de Moisés. A decisão de Daniel poderia significar perder toda a honraria e privilégios recebidos do grande rei. Quem era ele? Um jovem escravo estrangeiro para declarar imunda a tal dieta real? Ele sabia perfeitamente bem que muitos milhares de pessoas dariam tudo para poder estar no lugar dele? Afinal de contas, será que fazia algum sentido perder um ótimo emprego só por lealdade ao seu Jeová, cujo templo em Jerusalém fora devastado? Que preço estamos dispostos a pagar pelos privilégios que o mundo nos oferece? Enquanto não vamos para o céu, o jeito é viver nesta terra, para onde Jeová nos enviou. Paulo comenta, se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Por outro lado, ele acrescenta que devemos nos preocupar quando todos falarem bem de nós. Será que espiritualmente vale a pena trocar nossa primogenitura por um prato de lentilhas? E eu encerro o versículo do dia com esta linda reflexão, com este pensamento para a sua vida. Preste muita atenção. Um diferencial que agrada a Deus. O que vimos em Daniel é uma firmeza de propósito. Ele decidiu fazer algo diferenciado, pois ele tinha no coração uma aliança com o Senhor que não poderia ser quebrada em nenhuma circunstância, independentemente do lugar onde ele se encontrava. O que me chama a atenção na vida de Daniel é que ele rejeitou até o permitido, pois ele era escravo e escravo não tinha o direito de optar pela comida. Mas seu coração era do Senhor e com isso Deus lhe deu graça a ele em se manter limpo. Coração, o centro de todas as nossas decisões. É do coração que damos a partida em todos os segmentos de nossas vidas. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, versículo 23. Preste atenção nesses sete pontos importantes. Primeiro, é do coração que parte a decisão de amar. Segundo, é do coração que parte decisão de se entregar-se. Terceiro, é do coração que parte a decisão de perdoar. Quarto, é do coração que parte a decisão de reconciliar-se. Quinto, é do coração que parte a decisão de mudança. Sexto, é do coração que parte a decisão de respeitar-se. Sétimo, é último, é do coração que parte a decisão de fazer o outro feliz ou de ser feliz. A determinação de Daniel o levou a alcançar honra e respeito dentro de um país idólatra. É preciso tomar a decisão. E tome a partir de agora. Preste atenção. Primeiro, manter-se fiel a Deus. Estou assumindo uma aliança que me resultará numa vida vitoriosa. Segundo, obedecer as leis divinas. Estou dizendo que vou ser como uma árvore que dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, vai prosperar. Terceiro, honrar pai e mãe. Quando decido honrar pai e mãe, estou assinando longos dias sobre a terra. Daniel honrou seus pais lá naquele país longuícoo, quando propôs em seu coração levar a efeito tudo o que havia aprendido deles. Quarto, é último. Tornando-se um cidadão honrado. Observando as atitudes de Daniel, nota-se que ele tornou-se um cidadão honrado e respeitado. E foi muito útil naquele país idólatra, servindo ao rei. Receba esta palavra para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. De coração, estamos entregando as nossas vidas? É de coração que estamos tomando a decisão de servir somente a Ti. É de coração que anunciamos Jesus como nosso sumo sacerdote, o nosso pastor, o nosso intercessor, o nosso advogado. É de coração que estamos aqui, clamando a Ti, por curas e bênçãos, milagres, para cada um que está ouvindo esta mensagem. É de coração que conclamamos o seu santo nome na terra, Pai. É de coração que faça as portas se abrirem, que não sejamos humilhados, que não estejamos aprisionados no nosso próprio medo, no passado, nas coisas que ficaram para trás. É de coração que estamos agora tomando a decisão de sermos felizes e fazer outras pessoas felizes em nome de Jesus. Oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, não hesite, compartilhe o nosso trabalho. Comentem, se inscrevam, nos recomendem, que Deus nos abençoe. Amém.